E falando em festa junina, a gente não pode deixar de tocar a rainha das festas juninas, de autoria de Palmeira e Maruzan, Festa na Roça, e em seguida o Arraial Feijão Queimado, tá bom? Vamos lá, meninos. 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 Mais um. Vamos lá, meninos. 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 meninos. Vamos lá, meninos. meninos. Vamos lá, meninos. Vamos lá, meninos. Vamos lá, meninos. meninos. Vamos lá, meninos. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima.